Hello gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um novo começo, finalmente Juliano, o que aconteceu com você? Um monte de série parada O que que está acontecendo? O que que está acontecendo, gente? Que eu fui feita de trouxa por muito tempo Sério, sério Aconteceu alguns problemas comigo Mas eu tô aqui Tô aqui e eu resolvi dar um up no canal Eu já tinha falado isso em alguns vídeos atrás Mas eu vou reforçar aqui Eu mudei o nome do canal Vocês podem perceber aí embaixo Porque eu tava muito focada em The Sims E aconteceu que o The Sims Ele deu certo no canal por muito tempo Mas agora não está mais dando certo Isso não significa que não vai ter mais The Sims do canal Claro que vai ter Fiquem tranquilos Mas o foco do canal não vai mais ser somente The Sims Eu vou trazer outros jogos pra vocês No geral Jukawai foi uma parte Uma fase do canal muito, muito boa mesmo Eu gostava muito de jogar pra vocês Daquela maneira E trazer conteúdo somente de The Sims Porém vocês podem notar que até as pessoas que começaram a fazer vídeos de The Sims As youtubers grandes As blogueiras que vieram pra comunidade Elas estão dando uma parada também Porque não está dando muito certo Não está tendo público Mas eu não vou ligar muito pra isso Eu vou continuar trazendo The Sims Eu vou continuar trazendo The Sims de qualquer jeito Um lado mais legal E eu vou falar isso com vocês Como se fosse um vlog no começo desse vídeo Porque é necessário Se vocês não gostam de ver eu falando Dá uma puladinha aí Eu vou deixar na descrição O momento em que começa realmente o gameplay Pra vocês pularem Então como eu ia falando Os vídeos do canal vão começar a sair As 19 horas Todos os dias De segunda a sexta E vai ser gameplays de jogos variados Vai ter The Sims alguns dias Mas não vai ser só The Sims A minha ideia pra começar A série de The Sims vai ser uma só Não vai ter nenhuma outra Não vai ter desafio Não vai ter nada Eu só vou começar outra Após eu terminar essa Que vai ser diferente Eu vou começar Não criando uma moça Mas eu vou criar uma família Eu vou criar o Paulo E a Amaralina Da série de The Sims 2 Antigona mesmo Eu gostaria muito de jogar com eles No The Sims 4 Eu acredito que agora Tenha muito conteúdo legal No The Sims 4 Pra gente jogar Pra gente explorar Tem as sereias Tem as bruxas Tem celebridade Que eu não terminei de explorar Então eu creio que vai ser muito legal Colocar tudo isso numa série só E eu quero que essa série Seja bem grande mesmo E eu conto com o apoio de vocês Vai ter um gatinho também Coisa que eu não gostava muito No The Sims 4 De jogar com os pets Mas eu vou tentar jogar sim Pra vocês verem Como é que vai ser Eu vou colocar uma gatinha Que eu tenho aqui agora Que é a Marie Então aguardem Hoje esse vídeo Tá saindo no habitual Eu acho que por volta de meio dia Uma hora de tarde Alguma coisa Mas amanhã Começa a sair às 19 horas Então conto com vocês Pra vir aqui no canal Às 19 horas Pra me apoiar Pra me ajudar A reerguer esse canal Pois o Youtube Tá me fazendo de trouxa Toda vez que eu posto um vídeo Eu perco muitos inscritos O último vídeo que eu postei Eu perdi De 150 inscritos Então não está sendo fácil Eu estou ficando muito triste E desanimada Mas eu estou aqui Pra gravar pra vocês Porque eu sei que vocês vão me ajudar Vocês vão me apoiar E eu espero que trazendo Conteúdo novo pro canal Eu possa reerguer ele E continuar E poder trazer outras coisas legais Pra vocês Eu já tô planejando Dar upgrade no meu PC Então Por enquanto Os meus jogos vão ser Com FPS um pouquinho baixo Porém Em breve Muito em breve mesmo Eu vou ter uma placa de vídeo nova Eu vou conseguir dar um upgrade No PC E trazer uma qualidade melhor De vídeo pra vocês Beleza? O canal por enquanto Hoje Está sem intro Está sem várias coisas Mas com o tempo Eu vou mudando E eu gostaria de contar Com o apoio de vocês Eu tenho uma nova página Do Facebook Então se você curtir As antigas Uma que eu exclui até Ou uma nova Que eu criei Com o nome de Ju Kawai Eu peço que vocês Tirem a curtida de lá E curtam a nova página Porque eu vou postar Muitas coisas lá Não só sobre o canal Mas também Notícia de outros jogos Quando eu ver Que tem algum jogo De graça Na época Alguma coisa Eu vou postar pra vocês Então vai lá Curte a página do canal E também me segue No Twitter O Twitter Eu continuo o mesmo Eu só mudei o nome Se você já me seguia No JuKawaiDream Continua do mesmo jeito Não tem problema Beleza? Então era esses os recados Que eu tinha pra passar pra vocês Vamos jogar aqui E é isso aí Planet Coaster Jogo de construir Um parque de diversão Vamos construir um parque pequenininho Assim logo de cara Porque eu nunca joguei Eu só assisti alguns gameplays Já faz um bom tempo Então eu vou me acostumar com o jogo Vamos construir um parque Não muito grande E assim que eu estiver Mais familiarizado Com as mecânicas do jogo Sabendo tudo direitinho Aí a gente Faz um parquezão enorme Se meu PC Se meu PC aguentar Então vamos lá Eu não mexi em nada do jogo Só arrumei as configurações dele Eu vou criar meu avatar aqui Vamos lá Cria seu avatar Porque aqui Dá pra ver que é tipo um The Sims Eu vou mudar meu conteúdo do canal E manda logo com um caso Eu bati a mão no microfone Desculpa Tá bom Vou colocar aqui minha cor Dá pra escolher aleatório Dá pra escolher adolescente Dá pra escolher adulto Eu sou adulta já Então já vou escolher assim Cabeça Que cabeça que eu quero Que cabeça que eu quero Eu vou criar meu avatar Vocês me adicionam na Steam Tá aqui ó Minha Steam MSJUGAMER MSJUGAMER Já pegaram gente Sabia Era o antigo nome do meu canal No meu primeirão canal Que eu perdi lá Também pro Youtube Pra aquela porcaria Daquela Paramaker Então Eu peguei MSJUPLAY Que é bem similar Ao antigo nome do canal Pra ser a nova fase E eu creio que eu não vou mudar mais não Se eu for fazer alguma outra coisa Eu vou criar um novo canal Mas por enquanto Eu quero focar em games Em games Eu vou pegar essa moça aqui Que eu gostei do nariz dela Aquele triangulinho Não sei se vocês estão vendo Mas o O nariz dela parece um triângulo Essa moça tá plastificada né gente Olha Caraca Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo Eu espero que não muito Ah tudo bem Que que é isso Ah o cabelo Meu cabelo tá mais assim ó gente Aqui a cor né Meu cabelo tá preto É óbvio Eu coloquei o meu cabelo de ladinho hoje Porque ele tá meio estranho desse lado Então quando tá meio estranho Você puxa pro outro lado E põe o O bonezinho Pra ficar bonitinho Mas vamos lá Meus olhos podem estar um pouco vermelhos Mas eu não chorei nem nada É o que eu acabei de acordar São exatamente 8h16 que eu tô gravando E eu acordei umas 7 horas Mais ou menos Me preparar pra gravar É um negócio Olha tem óculos Mas só tem dois Eu vou colocar esse Porque eu tenho óculos Aleatório Vamos ver Aqui Vamos ver a roupinha né Eu gosto mais dessa roupinha Dá pra escolher né Que bonitinho E a cor de baixo Olha a listradinha Dá pra fazer Porque Eu tô com uma blusinha listradinha né Então eu vou pôr assim Dá pra escolher a cor né Então ela vai ser cinza A blusa é cinza Com listrinha preta Então Listrinha preta Blusinha cinza Assim Ok Bonitinho Bonitinho Até que o jogo tá rodando bem No meu computador As configurações deles Não são lá essas coisas Principalmente a placa de vídeo Mas tá indo Eu tô com um shortinho Nossa é muito feio Esse short aqui Isso Eu vou com a calça leg mesmo E é cinza também Porque eu tô com a calça cinza Fazendo igual agora E o chapéuzinho Olha que bonitinho Ah Que gracinha Olha tem uma coroa Nossa Mas aí tira o O negócio Não Não tira não Ó Tem a bruxinha Mas a bruxinha Deixa o cabelo verde Ah Acho que eu não vou querer chapéu não Vou deixar assim Aqui mesmo Tá aí meu avatar Meu nick Eu acho Que eu vou ter que criar um nome Alguma coisa do tipo Não Posicione o QG do avatar Tá Eu quero aqui no Braceli Mais ou menos aqui Ó Aqui Aê Tem certeza Pode editar depois Sim Eu tenho certeza absoluta Eu não sei nem onde que eu fiz ali Mas tudo bem É na região sudeste Pacote de conteúdo O fantasma já venda Eu já tenho Ai que bonitinho Nossa quanta gente Caraca Muito bom Como é que faz pra jogar isso aqui Jogar Carreira Embarque uma carreira De gerenciamento do parque temagem Complete cenários Variados Cada vez mais desafiadores Até consegue chegar Desafio Sandbox Eu vou começar no modo carreira Se vocês Eu nunca joguei Então é a minha primeira vez Se eu fizer alguma besteira Vocês me digam Se vocês quiserem me dar dicas Também Por favor Me diga aí nos comentários Me mandem mensagens Façam desenhinhos Pode mandar Que eu vou responder Beleza Chega lá na página do canal Manda mensagem Tesouros Da Batalha Pirata Olha Tem um novo aqui Olha Paradisíaca do Guppy Desafio Carnudo Do Tchiff Conto de fadas Da princesa Tá bloqueado Bolachas natalinas Do Coaster King Ah é Meio natal né Esse aqui Restaurante da senhorita Eli O restaurante da senhorita Eli tem ótimas instalações Inclusive Uma montanha russa Grande de madeira Para dar mais adrenalina Mas a localização ruim Atrai poucos visitantes E seu potencial Ainda não foi atingido Será que ela consegue Aproveitar o local E atrair multidões E tem esse Torre Minha de Ouro E Angar Sterlar Eu acho que eu vou pegar Esse aqui Que tá falando Que é iniciante Porque esses aqui É difícil Difícil E médio né Então vamos começar Esse ó Tem a criatura desperta Angra dos piratas Vamos começar aqui A Batalha Pirata Depois a gente pode Fazer um cenário Pra gente jogar Vocês estão disputando A Marrimian? A Marrimian Marrimian Desce daí Menina 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 Jada Ai eu acho que a música Do jogo tá um pouco alta Pra mim Eu vou dar uma baixaria Essa é uma série Simplesinha Logo no início Mas eu pretendo Trazer bastante Pro canal Planet Coaster Até porque eu comprei Todas as DLC Que tava junto E é isso aí Vamos lá Seja membro do canal Gente Benefícios exclusivos Inclusive Vou pôr o nome No parque De quem for membro Do canal É baratinho Eu não coloquei O preço máximo Então Dá uma olhadinha Aí E é isso Em breve Vou mudar os nomes Tá lá Kawaii Supreme Eu vou mudar Pra Alguma coisa aí Me deixem sugestões Também De nomes Legais Nosso fã clube Meu Deus Que chique Juliana Nossa Tá demorando Um pouquinho Pra carregar Começamos aqui Batalha Pirata Todos a bordo Boas vindas Ao Planet Coaster Vai para o Converse E assuma o comando Desse explosivo Parque Pirata Termine de construir Brinquedos Traia multidões E deu seu visitante Oportunidade De se divertir Nos sete mares Beleza Então vamos lá Primeiro de tudo Eu quero olhar Como é que está A situação Dessas Pessoas O status do brinquedo Essa aqui É a The Monster Que é uma Montanha russa Deixa eu ver Eu Não gostei muito Desse modo Gente Onde a gente começa Tudo já construído Eu acho que eu quero construir O meu próprio parque Então eu vou voltar E vou ver se eu consigo Construir um cenário Para a gente Porque Assim já é sem graça Não vale Bom gente Eu acho que eu criei Não estou entendendo nada Mas vamos lá Vamos por partes Então está aqui O início do nosso parque É um mapa Bem grande Enorme Porém eu não vou construir Muito nele não Tá gente Vamos começar aqui Com o básico Eu vou girar um pouquinho Aqui o mapa Beleza Eu acho que a sensibilidade Do meu mouse Está bem grande Então vamos com calma Aqui é a entrada do parque Então eu quero Colocar aqui O modo construção Isso aqui é Atrações Banco Temos algumas construções Lojas e instalações Aqui tem Favoritos Banheiros Hotel Atrações pequenas Eu quero Por enquanto Entrada do parque Será que eu Se eu colocar aqui Entrada Aparece as coisas Entrada de conto de fadas Ah Aparece sim Olha que legal Tem umas entradas Muito bonitas Mas são bem caras Essa aqui Entrada do conto de fadas Ela é a mais Assim Ah A mais Que custa menos É a que A gente pode Por aqui Eu não sei se vai Atrapalhar as pessoas Entrarem aqui Mas Eu vou colocar Desse jeito Por enquanto Meu parque Está pausado Porque Eu não quero Que as pessoas Entrem aqui E não tenham nada Né Então Está aqui Beleza Eu acho Que temos Os caminhos Aqui Então vamos Começar Um caminho Eu acho Que o caminho Pode ser Um pouquinho Maior Porque Como a entrada As pessoas Vão entrar Aqui Vou colocar Assim Eu não vou Construir muito Certinho Não Gente Porque A vida Não é feita De coisas Tão certinhas Não Eu vou Fazer Ele meio Eu acho Eu acho Eu vou Aumentar Um pouquinho Aqui Não O comprimento Está Eu estou fazendo Errado Dá para dar Ctrl Z Isso Aqui embaixo Eu estou aprendendo Eu vou colocar 6 metros A largura Do caminho Porque Vai passar Muita gente É a entrada Do parque Se vocês Tiverem Alguma Dica Para me dar Sobre o jogo Por favor Me diga Viu Deixa eu ver Aqui em cima Eu tenho Meus objetivos Que eu coloquei Nível fácil Alcançar um valor No parque De 50 mil Média Empregar 10 funcionários E treinar 10 funcionários Até habilitado Então Eu acho Que dá para a gente Começar a construir Nosso primeiro Brinquedo Já Eu vou continuar Colocando um caminho Mas eu vou Colocar um caminho É Para cá Começando daqui Aqui Eu vou fazer Um negócio Assim Mais retinho Para a gente Pôr o brinquedo E eu vou Entortando ele Um pouquinho Para cá Né Assim Aê Beleza Ótimo A gente pode Colocar É Gerência Do parque Aqui Né Tem as pesquisas Dá para a gente Pesquisar as coisas Dá para fazer Alguma pesquisa Não tem nenhuma Pesquisa ainda Disponível Tá Então acho que a gente Tem que colocar Brinquedos Vamos ver Que brinquedos A gente tem Aqui Nossa Tem até Muito brinquedo Deve estar Tudo desbloqueado Ah Não acredito Mas eu vou Os mais Assim Eu não sei Como é que eu faço Para pôr Eles bloqueados Tipo Modo história Mas Tudo bem Vamos ver O que acontece Brinquedo com trilhos Só para experimentar Qualquer coisa A gente Me dêem dicas De como jogar E tudo mais Aí a gente Começa de novo No próximo episódio Beleza Deixa eu ver Um brinquedo Mais Centrum Empolgação 2.95 Medo Náusea Isso aqui É um carrossel E tem o collider Ó O collider A empolgação É 3.62 Deixa eu ver Esse negócio aqui Nossa Eita O negócio Ah Entendi Vamos pôr esse Eu tô vendo Que eu vou ter que Começar a série De novo Então gente Ai Muitas e muitas Dicas Vamos colocar A entrada Vamos colocar A entrada dele Para ser Para cá Para esse lado E a saída Vai ser Aqui Aqui Retinho A gente pode Pôr Assim o caminho Eu vou colocar O caminho Menor Aqui Eu vou colocar O caminho De 4 metros De largura Eita É meio Esquisito É meio Esquisito O negócio Aqui Vou colocar O mais Retinho Possível Porque senão Eu vou ficar Com Com Como é que chama O nome Daquilo Toque Eu quero Colocar A Conectar A entrada Aqui Isso A entrada A gente tem que Fazer uma fila Né A gente tem que Fazer uma filinha Para as pessoas Poderem esperar Aqui Não Não Fica Mais Do que Isso Né Então Fila Caraca Juliana Que filona Caraca Ó Já tá Conectando Aqui Conecta Bem Aqui Beleza Que bonitinho Aí a gente tem que Enfeitar A fila E tal Para atrair As pessoas Deixa eu ver Como é que tá O preço Do parque Dá pra ver Aqui Resumo De visitantes E tararels Preço De ingressos Horário De abertura Horário De encerramento Padrão Preço Do ingresso Por visitante Família 5 Passos Prioritários 10 Eu não vou Passe prioritários Eu vou Cobrar 1 real Para entrar No parque E se for Família Eu vou cobrar 50 centavos Porque família Entra bastante Gente Então vamos dar Um play Aqui E vamos ver Como é que Funciona As pessoas Vindo Para o nosso Brinquedo Eu vou abrir Esse brinquedo Aê Novo Collider Quanto que tá O preço dele 6 pila E dá Para fazer Manutenção Lotação Mínimo Eu vou Colocar Lotação Máxima Aqui E eu Vou aumentar Isso aqui Para 80 segundos 80 segundos Beleza Já começou A entrar A gente No parque O que Que eu Tenho Que fazer Para eles Eu tenho Que colocar Algumas Lojas Tipo A Lanchonete Vamos tirar Aqui o filtro Temos Algumas Lanchonetes Barraca De comida Natalina Nossa Juliana Estamos no final Do ano Mas nem tanto Lanchonete Vitoriana Eu sei Que dá Para a gente Mesmo Construir As coisas Mas tem Coisas Já construídas Aqui Mostrando Para mim Mas dá Para personalizar Tem o banheiro Então acho Que eu vou Colocar Um banheirinho Né Deixa eu Ver Gostaria De saber Como é Que gira As coisas Né Aprendi Gente É Z Z Z Z Z Então vamos Segurar Aqui A gente Gira Assim Bonitinho Vou Pôr um Pouquinho Para trás Eu não Não sei se é o melhor Colocar um banheiro Aqui Mas eu acredito Que as pessoas Vão Querer O brinquedo Já está funcionando Mas eu dei pausa A gente vai ver Isso junto Dá para decorar Tudo A gente vai colocar Assim Depois a gente Decora É mais para mim Experimentar o game Mesmo Para a gente ver Temos algumas Barraquinhas de comida Aqui Então eu acredito Que seja importante A gente colocar Eita Faz um barulho Tem de bebida Eu sei que O melhor Para eles Eles gostam De água Então eu vou Pôr aguinha Aguinha Para eles Olha Eu não quero conectar Ali no cantinho Mas conecta aqui Beleza E eles gostam De De chapéu Então eu vou Colocar aqui Dá para fazer Depois Aqui no modo Construção Muitas coisas Tem umas partes Dá para pôr Parede Dá para deixar Bem bonitinho Mesmo Fazer construções Nível The Sims Mesmo Dá para pôr Esses arcos Aqui na frente Fica bem bonitinho Para tampar Nessas coisas Quadradonas Que tem Dá para fazer Telhados E tudo mais É por isso Que eu trouxe Esse jogo Para o canal Porque ele é Muito legal Mesmo Ele fica Calado Um bom Tempo Né É esquisito Vamos dar Uma olhadinha Aqui A gente Precisa Também De prédio De funcionários Para os nossos Funcionários Mas olha isso Que da hora Olha esse Brinquedo Gente Caraca Está levantando O povo Aqui Meu Deus Tá Eu quero Eu quero Pôr Um prédio De funcionário Então Vou colocar Gerenciamento De funcionários Prédio De funcionário O prédio De funcionário Ele tem que ficar Dá para a gente Contratar Segurança Vendedores Vendedores Um mecânico Para o nosso Brinquedinho O que mais Dá para a gente Contratar Um animador Olha A princesa Que bonitinha Para ficar Animando O parque Que fofinha Tá bom Tá bom Dá para ver As contas Aqui os animadores Ó Dá para a gente Dar treinamento Para eles E aqui está O pessoal Chegando Olha o pessoal Chegando Gente Que bonitinho A fila Desse brinquedo Deve estar Péssima Né 1% Meu Deus Mas se a gente For colocando As coisas Aqui Ó Cenário Se a gente For colocando Plantas Arvorezinhas Essas coisas A fila Vai aumentando Quer ver Eu quero ver Uns negócios Legais Aqui Dá para a gente Fazer um parque De Halloween Até Aproveitar Que a gente Está em outubro Se vocês quiserem Algum tema Também Pode sugerir Aí embaixo Estou aberta A opiniões Deixa eu ver Olha que legal Tem várias plantinhas Dá para pôr Moitinha De planta Deixa eu ver Se tem uma moitinha Maiorzinha Aqui ó Moitas Olha tem Giraçóis Giraçóis Amarelos Que bonitinho Ó Essa planta Aqui ó Ela é grandona Dá para a gente A tuxar Bastante planta Juliana Por que você está falando A tuxar Isso não é legal Aqui Eu só estou colocando Previsório Tá gente Eu vou mostrar para vocês Que vai aumentando Ali a A A fila E vai atraindo Mais pessoas Aqui 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 está sem limite Eu gostaria de ter um limite Aqui Dá para fazer empréstimo Nossa Ó que bonitinho Ó o pessoal vindo aqui ó Comprar as coisas Que bonitinho Ai que coisa fofa Ah Coisas importantes também Ah Para colocar Eu não quero projeto Lojas e instalações Eu quero Gente Banheiro não Primeiro socorro Depois Caixa eletrônico Informações Bilheteria Eu estou procurando Lixo É importante Por um lixo Hotel Eu não sei onde que fica Montanha russa Itens do kit Ah Acho que fica por aqui né Lixo Lixo Será que dá para procurar lixo? Não dá É Eu acho que vai estar em cenário né Formas Câmeras Objetos cênicos Recente Extras de caminho Ah Esse aqui ó Banquinho e lixo Que precisa Vou pôr um lixinho aqui ó Bem em frente Para as pessoas né Poderem tomar vergonha na cara E jogar o lixo no lixo Vou pôr um banquinho aqui Para eles sentarem né Para eles descansarem Aqui ó Aê Beleza Olha está anoitecendo no parque Dá para pôr iluminação também É muito da hora É muito da hora Vocês já devem conhecer o jogo ali Não é novo não Ó A fila está ficando grande hein A fila está ficando grande Olha que bonito Se vocês quiserem me mandar cenários prontos De parques pequenininhos Assim sem nada Só com as regras mesmo Para me jogar também Fala isso Como é que funciona Olha que bonitinho As pessoas chegando Ai gente É fofo Olha isso Olha isso Vamos explorar mais um pouquinho Efeitos especiais O que é isso? Efeito especial Borrifo Da fonte Efeito especial Caixote Quebrado Médio Isso aqui é Explosão de fumaça Olha isso Dá para pôr aqui E dá para editar ele E colocar O ajuste aqui Depois escondidinho Assim Dá para pôr só assim Aparecendo bonitinho Vamos ver Com essas decoraçãozinhas Aqui ó 14% Então dá para a gente Fazer uma decoração bacana E volta Colocar cobertura Na fila Para deixar bem atrativo Para as pessoas Ela também atrai muita gente Que bonitinho Deixa eu ver Nossas lojas Como é que estão Essa aqui De chapéus Não tem muita gente não Mas a loja de água Está bombando Nossa Ficou Não Ficou de dia Ficou de dia Caramba Lucro mensal Menos 370 Caraca Vamos ver o resumo Do parque Caramba É Eu vou ter que aprender Muito Então Deixem dicas Aí para mim E Vamos ver Como é que vai começar A série lá Aí nos próximos episódios Lembrando Que os vídeos Vão seriam Às 19 horas E eu conto Com todos vocês Aqui Beleza Gente Deixa seu like Por favor Se inscreva Se você está conhecendo O canal Vai ter muito Planet Coaster Jogos de simulação E o que mais Vier por aí Beleza Então é isso Gente Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau